Shalom, meus queridos, estamos de volta ao vivo para estudar as profecias e para nos firmar cada vez mais na fé, na imunar verdadeira das profecias das escrituras. Mas antes vamos pedir que o Eterno nos oriente e nos dirija. E, ah, Todo-Poderoso, abençoe esse estudo de pedirmos a Tua bênção, a Tua direção. Não nos deixe, Pai, se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nos conserve, Pai, firme no propósito da salvação, no propósito da brevidade do tempo. Em nome de Arruchua, pedindo-se as bênçãos, te agradecemos. Amém. Bom, meus queridos, hoje nós vamos estudar sobre as 70 semanas de Daniel capítulo 9 e o tempo do fim. E é muito importante que cada um de nós busque pessoalmente o entendimento das escrituras. Não se apegue a líderes, a homens, não se apegue a títulos, a projetos, enfim. Mas busque de todo o coração receber a revelação do Altíssimo e Ele te atenderá. Tenha certeza disso. E eu estou falando isso, queridos, porque nós estamos na brevidade dos acontecimentos proféticos. E muitos estão lutando contra essa realidade, combatendo aqueles que estão dando alerta. Mas o Eterno vai se encarregar de cada um desses opositores. Mas observe, as 70 semanas de Daniel capítulo 9 se iniciam com uma oração. Daniel ora pelo seu povo durante o cativeiro babilônico, que já se estendia por muito tempo. Ele diz, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falaram Yahu ao profeta Irmeyahu, ou Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Yerushalayim, era de 70 anos. Então ele sabia que esse cativeiro não ia durar por mais tempo, e ele estava clamando ao Eterno para que ele atendesse ao clamor do povo que estava no exílio babilônico, e para que eles fossem levados de volta. E eu dirigi o meu rosto a Yahu, Eloá, para o buscar com corações súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei a Yahu, meu Eloá, e confessei e disse, Ah, Yahu, Eloá grande e tremendo, que guardas a aliança e misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, O Yahu, pertence à justiça, mas a nós confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Arrudá, e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os têm lançado. Por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti, O Yahu, a nós pertence confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Muitos acreditam que o dever de cumprir com os mandamentos do Criador, e de ser povo exclusivo, é apenas do judeu. Mas, observe, o juízo chegou para aquele povo. E por que diferente com cristãos? Por que seria diferente com a chamada igreja cristã? Então, há uma grande incoerência entre o que está na Escritura e o que é ensinado nas denominações religiosas. O povo de hoje não é melhor do que o povo de antigamente, o povo de hoje não é mais santo, o povo de hoje não tem mais privilégio ou vantagem do que o judeu ou israelita. Pelo contrário, queridos, o pecado continua, a rebelião, a quebra dos mandamentos, a insubordinação ao eterno. Mas Daniel era um homem tenente que tinha uma diferença em seu caráter dos demais. Ele era humilde. E é isso que está faltando hoje nas pessoas, de um modo geral, principalmente em quem se mete a ser líder. Está faltando humildade, está faltando contrissão de espírito, está faltando esse espírito quebrantado que Daniel possuía de interceder pelo povo. Ao Iarro, nosso Eloá pertence à misericórdia e ao perdão, pois nos rebelamos contra ele. E Daniel se inclui. E não obedecemos a voz de Iarro, nosso Eloá, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moshe, servo de Eloá, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Então, é interessante notar que ele menciona que houve transgressão, se desviaram da voz. Por isso, a maldição que está no livro da lei, na Torá, lá em Deuteronômio 29, tem maldições que se recairiam sobre o povo de Israel, caso eles fossem desobedientes. E sobre todo aquele que se diz Israel, ou igreja de Deus. Porque Israel não é apenas o povo judeu. Israel representa todo o povo do Altíssimo, espalhado, disperso, que nos tornamos parte quando nos batizamos em nome do Messias. E há estudos aqui sobre esse tema. Mas aqui ele explica melhor que ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém, como está escrito na lei de Moshe, todo este mal nos sobreveio. Então, mesmo sob juízo, sob castigo, o povo era duro, o povo era obstinado, o povo era arrogante. E, infelizmente, queridos, esse é um mal que levará muitos à perdição. A falta de humildade, a falta de se sujeitar ao Altíssimo, reconhecer que ele é soberano, que devemos humildemente cumprir toda a vontade dele e não a nossa. Por isso, Iarro vigeu sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é Iarro, nosso Eloá, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos sua voz. Agora, pois, Iarro, nosso Eloá, que tiraste o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa e ganhaste-o para ti em nome. Como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Iarro, segundo todas as tuas justiças, há parte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Porque, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Então, ele reconhecia que tudo o que aconteceu era consequência e culpa dos pecados do povo. Mas é interessante que ele relembra a bondade do Eterno sobre esse povo e o propósito do Eterno. E o Eterno é sabedor de todas as coisas, mas é importante que haja intercessores para implorar ao Eterno a sua bondade, a sua misericórdia. E Daniel cumpre muito bem esse papel, como Moisés cumpriu, como o próprio Messias cumpre até hoje como nosso intercessor. Ele diz, Agora, pois, ó Eloá, Iarro, nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto, por amor do seu nome, Iarro. Inclina, ó Eloá, meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Iarro, ouve Iarro, perdoa, ó Iarro, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo e ó Eloá, meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E aqui vai uma grande revelação, queridos, que o povo do Eterno não é chamado por qualquer denominação cristã que surgiu ou protestante, mas o povo do Eterno carrega o nome do Pai sobre eles. E o povo de Judá é Iarudá. Iarudá possui o nome do Eterno, Iarro. O povo de Israel possui o nome do Eterno. A cidade do Eterno possui o nome dele, Iarushalayim. Muitos dos filhos de Israel possuem o nome do Eterno, como até hoje o primeiro ministro israelense se chama Benjamin Netanyahu. Mais uma vez, Iarro é o nome do Altíssimo. E é nesse nome que Daniel clama e ora e suplica. E ele repete, porque o teu povo, a tua cidade é chamada pelo teu nome. E ele lamenta pela desolação do santuário. Ele diz agora, pois, Eloá, ouve, atende as minhas súplicas, atende a nossa oração. E ele continua intercedendo. E agora vem a resposta, queridos, que o Eterno não resiste a um coração contrito. Ele envia o anjo Gabriel com a resposta. Estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, a visão que o anjo vem trazer para Daniel é a resposta da oração dele. O que iria acontecer com o seu povo? O que iria resultar do cativeiro? E do retorno para a terra de Israel? Bom, queridos, muitos entendem que isso aqui é apenas para Israel. A igreja está fora disso aqui. Muitos entendem em várias correntes teológicas que ou isso aqui já está tudo no passado ou está tudo no futuro. Só que não é bem assim, não. A profecia é contínua e nós vamos ver essa revelação dos tempos de Daniel no cativeiro babilônico até os últimos dias. Então, observe. Atos 10, 38 revela como o Messias haveria de ser ungido. Como a profecia de Daniel iria se cumprir na íntegra. Então, vamos entender uma coisa. Daniel 9, verso 24 em diante, na profecia das 70 semanas, está relacionado com o Messias. É impossível jogar tudo isso apenas para os últimos dias. E o verso 25 diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Yerushalá e até o Mashiach, o Messias ungido, o príncipe haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, nós temos um ponto de partida, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Yerushalá em Jerusalém. A contagem para a desolação começaria na reconstrução dos muros de Jerusalém. E a data foi cumprida na íntegra, no reinado de Artaxerxes. Veja, Esdras 7, verso 12, a própria Bíblia indica o início dessa profecia das setenta semanas. Em Esdras 7, verso 12, diz Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da Torá, ou a lei do Elohim do céu, shalom perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele, do povo de Israel e dos seus sacerdotes levitas, que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Então, o decreto saiu a partir de Artaxerxes para se reedificar e reconstruir Jerusalém. Haviam sido dados outros decretos antes de Artaxerxes. Por exemplo, Xerxes havia decretado, Ciro também, mas foi no reinado de Artaxerxes que finalmente a profecia se cumpriu. Em Esdras 9, verso 9, para restaurar suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Arrudá, em Arruchalai. Então, o muro sendo reedificado, a cidade sendo reconstruída, depois de ser desolada pelos babilônicos, no ano 605 antes do Messias. E aí, a data oficial em que esse povo retornou para Jerusalém e reconstruiu, começou a reconstrução dos muros da cidade, foi 457 antes do Messias. Então, esse é o ponto de partida para a profecia das 70 semanas. E isso está documentado no livro cronológico de Esdras. A data inicial para a contagem das 70 semanas é o outono do ano 457. E é muito interessante, porque sempre nas festas do outono, que muitos acontecimentos extraordinários acontecem. É no mês de outubro, mais ou menos, aqui para nós. Então, esse é um aspecto que poucos percebem na profecia, que o momento da morte do Salvador é indicado na profecia das 70 semanas. É na 69ª semana, então na última, ou melhor dizendo, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio. Uma semana tem 7 dias, e a metade da semana é no quarto dia. Então, você tem aí, em anos, essa profecia, nós teríamos aí 3 anos e meio depois do Messias ser ungido, batizado. Então, ele morreria. Agora, queridos, o Messias seria morto e já não estaria. O Messias morreria depois das 69 semanas, na metade da semana, como nós indicamos. Isso nos leva ao ano 31 da nossa era, aproximadamente, no calendário comum e indicaria, queridos, até o ano em que o Messias morreria. As coisas do Eterno são perfeitas. Ele indicaria para o povo de Israel até o ano em que o Messias viria a morrer. Não somente o ano, mas nas festas, temos a indicação até do dia e da hora em que o Messias morreria. Seria no 14º dia de Abib, primavera, na Páscoa, às 3 da tarde ele morreria, conforme era indicado no serviço diário do santuário. Daniel 9, 26 diz que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário e o seu fim serão em um dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E aqui é onde muitos se enrolam. Ao contrário do que até eu já ensinei, costumava crer, que as 70 semanas se encerram aí no ano 70, na desolação de Jerusalém e tal, o povo do príncipe, os romanos, tem muita coisa envolvida nos últimos tempos relacionada ao final das 70 semanas. Porque a profecia diz que até o fim, seu fim será num dilúvio e até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. Sim, queridos, o general romano que destruiu Jerusalém no ano 70 foi Tito. Porém, Flávio José menciona que haviam palestinos com parte daquele exército, o povo do príncipe. E nós sabemos que os palestinos são os inimigos de Israel. Na verdade, quem diz que o único inimigo do povo de Israel são o povo árabe, islâmico, está em parte correto. Quem diz que os romanos são inimigos do povo de Israel está em parte correto. São ambos, todo um poder do Oriente e do Ocidente combinado para perseguir e para destruir o povo de Israel. Então, esses dois poderes continuam até hoje representados no poder romano católico e continuam também representados no poder islâmico. São os dois. É um sistema só que é inimigo do povo de Israel e que irá realizar esse juízo nos últimos tempos sobre Jerusalém. Até quando o Eterno permitir, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Alguns dizem que esse aí é um anticristo. Mentira, não é um anticristo. No contexto, nós sabemos que o Messias estaria nessa última semana até a metade dela, quando ele morreria. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, lógico. Com a morte dele, ele vai cessar os sacrifícios, o véu do tempo foi rasgado. Então, ele cessou a oferta. Não é o anticristo que cessa os sacrifícios. Sobre a asa das abominações virá o assolador até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse assolador, queridos, nós podemos, com certeza, se referir ao anticristo. Aí sim, o povo do príncipe que há de vir, desolação, destruição até o fim. O Messias seria morto na metade da semana e cessaria os sacrifícios e assim ele o fez. Então, uma semana são sete anos, nós estamos falando da última semana. E se nós fizermos uma contabilidade, fica aí faltando três anos e meio, porque três anos e meio iniciais o Messias cumpriu, ficaram restando três anos e meio. Só que a escritura diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, o que acontece com esses últimos três anos e meio? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, a destruição que está determinada, ela não foi concluída no ano 70. A destruição que está determinada, ela vai vir ainda nos últimos tempos e vai ser muito em breve. E aí sim, é onde o fim chegará, de fato. Onde haverá o recomeço, onde haverá o reinado do Messias, onde ele intervirá pelo seu povo. Nós vamos ver nos capítulos seguintes, 10, 11 e 12 de Daniel. Então, no ano 31 da nossa era, o Messias cessa o ritual sacrificial do santuário. Seus discípulos não mais se valem de sacrifício de animais. Então, queridos, desolação até o fim. Sua casa será desolada. O abominável da desolação se instalará. Isso até o fim. E a Ruxa Lime foi destruída no ano 70 e desolada permaneceu até os dias de hoje. E o Messias profetizou que, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo, Diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, nós temos aí um ponto de ligação entre o fim do mundo e a vinda do Messias. Aí diz, Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus 24, 15 a 20. Então, a assolação vai durar até o fim. Primeiro cumprimento no cerco de Jerusalém, no ano 67, depois no Messias e 70, a destruição. Mas haverá uma destruição final em Jerusalém. Além dessa destruição no ano 70, haverá uma destruição que o profeta Zacarias menciona nos capítulos 12 e 13 de Zacarias. O segundo cumprimento, ou cumprimento final, melhor dizendo, dessa assolação será no estabelecimento da nova ordem mundial. O alvo deles é Jerusalém. E o Messias profetizou que, quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, saber então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos, não entrem nela. Queridos, nós temos dado esse alerta, com a permissão do Criador. Não sei até quando ele permitirá que nós continuemos dando esse alerta, mas os sinais estão aí. Sem necessidade nenhuma de falarmos. O cerco está se fechando, principalmente sobre Jerusalém. Muitos acham que agora vem prosperidade e paz. Não se engane. Essa é a armadilha final. Paz e segurança virá repentina destruição. Mas nós, que estamos despertos, nos confiemos no Criador e no Messias, nosso Salvador. Continuemos a fazer o bem, queridos, a despeito do mal que muitas vezes nos fazem e como nos perseguem, mas não nos cansemos de fazer o bem. Aqui está, queridos, uma maneira de triunfar o bem sobre o mal. É ajudando o próximo. E essa família está precisando da sua ajuda. Eles estão com necessidades e o pai de família não tem como trabalhar. Está com problema de coração. Ajude-os. Está aí os dados da Caixa Econômica na agência 1089, na conta 097744, dígito 6, operação 013. Vou deixar os dados aqui na descrição do vídeo. e que o Eterno abençoe muito a vida de cada um de vocês. Shalom. Que a paz esteja com todos. O União da Caixa Econômica